Há várias perguntas para as quais a humanidade ainda não tem resposta. O que acontece depois da morte? Há ou não vida noutros planetas? Até onde irá a inteligência artificial? No caso das mulheres, há uma pergunta que surge recorrentemente, mas que carece ainda de uma resposta objetiva e universal. Afinal, podemos mesmo ser tudo? Podemos ser académicas, figuras políticas e, ao mesmo tempo, mães com quantos filhos quisermos, com um casamento feliz, um companheiro ou companheira feminista e um pai dedicado sem cobranças. A convidada de hoje faz-nos crer que sim, mas com certeza não será a custo zero. É isso e muito mais que vamos descobrir hoje com a Assunção Cristas, que foi deputada, ministra, líder do CDS e é professora na Faculdade de Direito da Nova e coordenadora do Mestrado em Direito e Economia do Mar. Seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar este meu convite. Além de tudo aquilo que eu descrevi, a Assunção Cristas também conseguiu um feito nunca antes visto na altura em Portugal. Foi em 2013, tinha 38 anos, era ministra da Agricultura e do Ambiente e engravidou do quarto filho, que viria a ser a Maria da Luz. Foi a primeira ministra grávida em Portugal e o tema fez notícia na comunicação social. Em Portugal, em muitas empresas, ainda é perguntado às mulheres nas entrevistas se têm filhos, se planeiam engravidar, porque se associa a gravidez a uma paragem na dedicação ao trabalho, a alguma fragilidade, a uma inabilidade para cumprir. Quando a sua gravidez foi notícia em todo o lado, foi no sentido até da felicidade e de dar nota apenas dessa gravidez? Ou também sentiu que foi com esta ideia de que haveria alguma fragilidade que agora lhe seria colada pelo seu estado? Obrigada, antes de mais, Catarina, pelo convite para estar aqui. É um gosto. É muito interessante que comece por aí e eu, para lhe responder, tenho que lhe dizer que houve muitas reações. Para mim, o mais surpreendente, se calhar com alguma ingenuidade do meu lado, foi que isto fosse tão interessante ou tanto tema, porque era a minha quarta gravidez e eu toda a vida tinha trabalhado em coisas diferentes. É verdade, não tão visíveis, mas naquele momento estava no governo empenhadamente e eu distinguia sempre o que é profissão e o que é função e a política é função e é serviço, mas em todo o caso era a minha dedicação a título profissional naquele momento e isso não deveria ser impeditivo de qualquer opção de vida pessoal no que diz respeito a ter ou não ter filhos. Mas é verdade. O terceiro filho tinha estado de grávida do terceiro filho quando estava a fazer o doutoramento, certo? De todos, na verdade, eu discuti a tese de doutoramento de grávida do terceiro. Muito, muito, muito no início da gravidez do terceiro. Mas entreguei a tese, já tinha dois filhos. Comecei a tese, não tinha filhos, era casada, sem filhos e tudo isso aconteceu e foi possível conciliar e são tarefas exigentes. Não visíveis, mas exigentes. A verdade é que nessa altura eu fiquei muito surpreendida, por exemplo, por um órgão conhecido de comunicação social, eu não vou dizer qual. Não é aqui, pois não. Não é aqui. Ter contactado o meu gabinete para perguntar se eu me ia demitir por estar grávida. E só a pergunta, eu acho que é uma coisa reveladora de como é que isto era e eu acho que infelizmente ainda é um tema, infelizmente nós não temos visto muitas mulheres grávidas na política, se calhar porque as mulheres continuam a ser subrepresentadas ou a não chegar tão novas assim, enfim, ou por outras opções, mas a verdade, ou porque o país também não tem tanta natalidade quanto não tinha há 10 anos e não tem tanta quanto já teve noutras ocasiões, mas quando tinha muitas mulheres não estavam na política e continuam a ser um tema. A verdade é essa. Essa opção não é de se demitir como se fosse um problema qualquer ou uma catástrofe qualquer, não é? Sim, eu achei uma coisa, uma pergunta absolutamente inconcebível e a resposta foi é evidente que não, que não se vai demitir e que vai continuar a exercer as suas funções com as restrições que terá que ter e a verdade é que estive a trabalhar até ao final, aliás houve na altura a crise política, houve a tomada de posse do novo governo, no dia 24 de julho e eu estive a trabalhar até aí e depois a minha filha nasceu no dia 28 de julho e portanto foi mesmo, consegui, tive sorte, correu bem a gravidez, consegui ficar a trabalhar até ao fim, mas quando não podia por alguma razão e na reta final já não podia, por exemplo, fazer viagens de avião, já não era, já não era, já era muito arriscado e ao secretário de Estado que me substituía, o secretário de Estado da Agricultura ele substituía a minha sem problema nenhum e depois no tempo que eu estive em casa também, curiosamente, nessa altura, houve aí não foi um órgão de comunicação social mas foi, por outra via, alguém que tentou perguntar a uma pediatra bastante conhecida que por sinal me conhecia, por isso é que eu sei desta história, perguntar se eu não estava a fazer muito mal em ficar apenas dois meses e meio completamente em casa que foi o tempo que eu fiquei, foi a gosto, mal ao bebê, estava a ser uma má mãe por não ficar mais tempo em casa com o bebê, portanto, havia os que eventualmente achavam que eu estava a fazer mal porque não estava a trabalhar a full time e haveria os outros que achavam que eu estava a fazer mal porque não estava a ficar o tempo totalmente dedicado ao bebê, neste caso, à bebê e a pessoa, por acaso, como até me conhecia, respondeu que a pergunta era muito disparatada e que conhecia até a família e o contexto todo e que não havia mal nenhum porque havia quem tratasse da criança e havia um pai que tratava e que partilhava e que teve licença de paternidade também para poder partilhar essa tarefa. Mas veja como as perguntas de uma maneira ou de outra foram feitas. Eu acho que, enfim, quem queria fazer uma peça sobre isso depois desistiu perante esta resposta mas estava a preparar-se para fazer uma peça de como eu estava a ser uma péssima mãe porque não estava a ficar em casa o tempo todo. E no governo, do lado de dentro, houve essas questões? Não, do lado de dentro, ótimo, ótimo, do lado de dentro, de todo. Na altura era Pedro Passos Coelho que era líder do governo? Curiosamente, é uma coisa muito engraçada, eu não sei como, mas a dada altura correu um rumor no governo de que eu estava grávida e eu não estava grávida e que eu me ia sair do governo e que me ia embora porque estava grávida e eu até senti a necessidade de dizer ao Pedro Passos Coelho primeiro-ministro ouça, anda para aí a dizer-se isto isto não tem verdade nenhuma, não tem fundamento nenhum, não quer dizer que não possa vir a estar grávida mas neste momento não estou grávida nem estou com a intenção de sair do governo e ele riu-se e depois, quando de facto fiquei grávida, contei-lhe naturalmente e ele riu-se imenso e felicitou e completamente bem acolhido quer do lado do CDS naturalmente quer do lado do PSD e todos os meus colegas de governo não houve nenhum tema nenhum tema. Curiosamente, eu tive um secretário de Estado que ficou também à espera de criança pouco tempo depois e ele queixava-se que no caso dele não havia tanta atenção à sua circunstância de estar em licença de paternidade. E que esperavam que ele estivesse sempre presente independentemente de ter sido pai há pouco tempo. Inclusivamente, houve uma altura que disse não vão maçar o secretário de Estado porque eu estou cá e eu faço as vezes dele como é evidente. Ele está em licença de paternidade, já aconteceu ao contrário e eu trato da parte dele e cheguei a ir uma outra vez ao Parlamento por conta disso. Mas essa disponibilidade para olhar para o caso em que é um homem a ter uma criança já não foi a mesma. Por isso a minha tese é que é preciso mudar muito a parte das mulheres mas é preciso mudar muito também a percepção que se tem sobre o papel dos homens dentro e fora de casa que também querem ser mais presentes e que também poderão ser mais presentes se essa for a escolha da família. Mas que socialmente ainda estamos muito longe de ser aceito. Enquanto líder do CDS e enquanto mulher na política este foi só um dos aspectos que enfim que sofreu que viveu pelo facto de ser mulher. Há alguns casos que eu gostava que nos contasse aqui que eu soube que eu li nomeadamente o assumirem muitas vezes por exemplo nos hotéis ou em alguns eventos que não fossem eventos do partido que a Assunção Cristas era sempre a assessora ou era sempre a pessoa que acompanhava talvez até a assistente e não a figura principal. Isto acontecia e de que forma é que acontecia? Era uma coisa subliminar? Aconteceu por todo o mundo. Aconteceu por todo o mundo em países que eu diria insuspeitos. Eu chegava na Europa sei lá aconteceu nos Estados Unidos aconteceu aconteceu no norte da Europa aconteceu em Itália tipicamente eu chegava com alguém um assessor normalmente às vezes uma pessoa duas no máximo mas normalmente eram duas pessoas chegávamos ao balcão do hotel para fazer o check-in e davam-nos os respectivos quartos e depois comentávamos ai o meu quarto é bom tem visto e o meu era sempre o pior e na verdade havia eu acho que a perceção de que quando chegava uma mulher e um homem para fazer um check-in num hotel ele era o importante ou ele é que tinha a função e ela era não havia sequer questão não é? Assumia-se? Assumia-se assumia-se completamente eles não sabiam nós entregávamos os passaportos os cartões de cidadão normal enfim em alguns casos havia mais cuidado depois começámos a perceber que era preciso ter um bocadinho mais cuidado na marcação das coisas e não tinha mal nenhum mas era só estranho perceber-se que do outro lado havia um pré-entendimento absoluto de que havia um membro do governo que estava a chegar e o membro do governo era o homem não era a mulher a expectativa que norteava depois o comportamento não foi todas as vezes mas houve muitos casos muitos casos em que isso aconteceu quando foi líder do CDS também sei que optou por alterar por exemplo as horas das reuniões porque muitas vezes as reuniões a nível político e partidário eu já esteve aqui também a deputada Alexandra Leitão que também falou sobre isso do lado do PS que muitas vezes as reuniões partidárias estendem-se por horas muito tardias e que isso impede alguma conciliação familiar e profissional e quando foi a vez de Assunção Crista estar à frente do partido como tinha-se poder optou por mudar essas horas é verdade? É verdade eu mudei duas coisas uma foi aquilo que era por exemplo a reunião da Comissão Executiva e coisas que tinham a ver com as pessoas que estavam profissionalmente na política e portanto que tinham disponibilidade durante o dia para tirar tempo para ter estas reuniões partidárias eu tentava pô-las à hora do almoço que era para não prejudicar o final do dia aquilo que tinha a ver com reuniões com mais gente e sobre pessoas que vinham fora de Lisboa também à Comissão Política Nacional etc o que eu fazia era não fazer ao final da tarde o final da tarde é que eu tentava proteger ao máximo e fazia depois do jantar porque já permitia ir a casa estar com os meus filhos jantar cedo e depois eles iam para a cama e eu podia voltar para essas reuniões e portanto o que tentava fazer era isso naquela altura em que eu estava na minha vida tinha filhos pequenos que se deitavam cedo hoje em dia já não seria certamente assim que se deitam depois de mim pelo menos os mais velhos mas naquela época era importante porque o final do dia que eu acho que é uma coisa que quem não tem filhos em casa não tem essa perceção é a pior altura do dia para se estar aos ensos é o dar banho é o jantar é o acompanhar é o saber como é correr o dia portanto aquelas horas às sete da tarde às oito às seis essa é a pior fase para não se estar depois quando eles se deitam cedo às nove da noite estão na cama pode haver alguma coisa que se faça a seguir já sem prejudicar essa dinâmica familiar e portanto eu tentava ao máximo fazer isso claro que nem sempre conseguia porque o partido tem muitas dinâmicas muitas agendas tem muitas coisas fora de Lisboa e nesses casos não era possível fazê-lo aí às vezes muitas vezes o meu marido ia com os nossos filhos íamos juntos e depois eu ia fazer parte da agenda partidária e juntavam quando já tinha concluído E acha que essa questão por exemplo dos horários é uma questão que afasta muitas vezes as mulheres da política porque sobretudo quando são os dois no caso de um casal homem e mulher quando são os dois que fazem parte da política a ter alguém que ficar em casa fica mais vezes a mulher fica mais vezes a mulher aliás viu-se na pandemia quando foi preciso alguém ficar mais tempo em casa e como se retrocedeu tanto naquilo que é a participação das mulheres nomeadamente no trabalho foram elas que ficaram foram elas que deixaram trabalhos foram elas que tiveram que assegurar mais coisas quando tinham lá estar filhos em casa a terem que ser acompanhados e isso acontece sempre portanto eu acho que os horários é um tema muito difícil mas é um tema muito difícil de ultrapassar também eu acho que hoje em dia com a comunicação à distância também há muitas coisas que mudaram eu já não vivi essa transformação na política agora vivo quer na faculdade quer no escritório de que sou sócia da Vieira da Almeida há muitas coisas que nós fazemos à distância e portanto podemos fazer não no local de trabalho mas em casa e portanto garantir pelo menos que há uma presença em casa que pode ajudar mas isso nem sempre funciona quando as crianças são muito pequeninas isso acaba por não funcionar mas eu acho que para além do tema e estão obviamente interligados os dois temas para além do tema dos horários é o tema da disponibilidade para ter uma dedicação que tipicamente é uma dedicação voluntária é um tempo que as pessoas dão da sua vida do seu dia a dia depois do seu trabalho depois do seu trabalho depois de se tiverem tempo dos seus hobbies do seu exercício físico dos seus interesses e de tratar da família e é nesta parte é que eu acho que a equação dos homens e das mulheres continua a ser diferente as mulheres têm os homens têm o trabalho têm eventualmente a sua atividade física e eu acho que crescentemente ainda bem têm algum lobby etc e têm a família mas a família se eles não estiverem pressupõem que há sempre uma mãe uma mulher uma companheira alguém que vai estar lá e que esse é um tema mais das mulheres as mulheres para além disso tudo portanto para além de terem as mesmas coisas o mesmo trabalho ainda têm a família em cima como um encargo que é sentido como sendo em primeiro lugar seu e eu acho que isso uma parte porque as mulheres também querem acompanhar a família e é normal que assim seja mas outra parte porque a sociedade pressupõe essa distribuição de papéis e portanto Mas pode ser justo dizer que as próprias mulheres muitas vezes também não se chegam mais à frente e elas próprias não vou usar a expressão não batem o pé para conseguir também libertar-se disso ou não é justo dizer isto? Eu acho que há coisas há realidades muito diferentes eu acho que há mulheres que poderiam eventualmente estar mais na linha da frente e se calhar não estão porque não querem mas isto não quererem é sempre um não querer condicionado porque às vezes é um não querer porque não podem ou porque acham que não devem ou porque mesmo de forma inconsciente sentem que se não tiverem alguém lá está capaz disponível ao mesmo nível de partilhar ao mesmo nível de partilhar tarefas em casa se calhar elas sentem que até poderiam estar mas que não querem arranjar outra solução para a sua vida familiar e doméstica porque não têm essa repartição de tarefas e atenção eu digo sempre muito isto porque eu sou de facto muito grata e muito privilegiada porque para além do marido sempre a partilhar as tarefas todas tive uma família e tenho uma família também em modelo alargado digamos assim irmãs cunhadas um irmão é só um irmão mas uma cunhada e os meus pais que sempre ajudaram sempre foram esse suporte e portanto havia sempre um apoio e ou de amigas e a quem eu pedia ajuda porque às vezes as mulheres também não querem abrir mão de pedir ajuda e acham que se não estiverem lá também a casa não funciona ou as crianças não são educadas e acho que é preciso enfim para quem quer de facto fazer muitas coisas ter também essa sensibilidade que é possível outras pessoas ajudarem e se calhar as crianças até agradecem e até ganham outras relações ganham com esse contexto portanto eu nunca tive pudor em pedir ajuda a todos os que precisava agora há uma coisa muito interessante que eu normalmente eu acho que isso tem a ver também com as gerações a minha mãe que neste momento já tem 85 anos quando eu fui para a política e na altura foi contra porque eu tinha os meus filhos para criar depois habituou-se o meu pai não sempre foi muito apoiante mas a minha mãe sempre com o pé atrás mais com medida mas depois quando eu viajava muito ela telefonava para o meu marido a dizer para ele deixar lá as crianças porque sentia que eu estava a falhar na minha obrigação mesmo de forma inconsciente eu acho que isto é inconsciente sentia que eu falhava nesta obrigação e portanto que ela enquanto mãe enquanto avó mulher também enquanto mulher tinha que compensar compensar e ir ali preencher aquele vazio pois o meu marido dizia-lhe não é preciso eu tenho um pai eu estou cá etc etc e portanto acabou por não sentar mas muitas vezes ficavam nos meus pais quando o meu marido às vezes me acompanhava quando ele próprio tinha trabalho que não dava nos meus pais e nos meus irmãos enfim nas tias em amigos isso tudo funcionava mas é preciso lá está há sempre escolhas que têm que ser feitas e se a pessoa de facto quiser estar todo o tempo em todo lado então é muito difícil e sobretudo eu acho que se deve tornar muito angustiante a rede de apoio não é possível muitas vezes de controlar porque a pessoa às vezes vive numa cidade e a família está na outra cidade não se sabe o número de irmãos que se tem etc ou muitas vezes os pais os avós ainda trabalham e portanto não têm essa disponibilidade mas a pessoa que se tem ao lado é possível de controlar e portanto diria a partir do seu discurso que também a pessoa que se escolhe nomeadamente para se casar se for o caso também tem muita importância e deve ser uma escolha não só amorosa mas também estratégica nesse sentido enfim eu acho que as coisas não funcionam assim na verdade eu vou lhe dizer eu comecei a namorar com o meu marido no 12º ano não havia não conseguia prever isso nem previa nem nós imaginávamos que alguma vez eu ia ter funções públicas e estar na política e ter coisas tão exigentes eu na altura queria ser professora universitária e advogada era o que eu queria ser mas há características que se consegue logo perceber se é uma pessoa que apoia que está presente sem dúvida sem dúvida e sem dúvida nenhuma eu acho que esta ideia de que a pessoa quando enfim no meu caso quando casa também está a casar com o marido que espero que seja para a vida nós fizemos 26 anos casados eu espero que possamos fazer muitos mais mas também a pensar no pai dos filhos claro que sim que é importante perceber que perfil que perfil de pessoa é que é mas eu acho que isso são escolhas que a pessoa faz naturalmente a maneira como vê a sua vida como projeta a sua vida não acho que se possa pensar assim estrategicamente a isto ou aquilo acho que as coisas enfim no meu caso nós éramos muito jovens e portanto e essa decisão também permitiu que a sua vida também tivesse tomado certos rumos não é? claro há uma coisa que eu acho que é muito importante eu nunca teria estado na política se não tivesse tido o apoio total do meu marido como é evidente se naquela altura ele tivesse dito ah eu não vou conseguir fazer isto ou não vou conseguir ou se eu tivesse percebido é natural que não tivesse feito essa escolha mas isso é uma coisa que se vai vai andando que se vai andando e percebendo acho que é muito difícil alguém tentar e até seria uma coisa estranha de instrumentalização de outra pessoa acho que não é assim que a coisa funciona acho que são escolhas são projetos obviamente são pessoais de cada um que se envolve na política mas afetam muito tudo o resto e não só pela dimensão do tempo afetam pela dimensão da exposição pública da pessoa poder estar ou não estar incomodada com um certo nível à disposição claro que se pode escolher uma parte mas há outra parte que não se escolhe se a pessoa está na praia e se tiram fotografias como aconteceu consigo várias vezes paparazes paparazes é o normal estamos num contexto público ou desistia de ir para a praia um dia sempre toda a vida com a minha família também alargada e com os amigos e tudo ou então assumia que se alguém tirar uma fotografia olha pronto depois que tira e isso são estas coisas que é aceitar e seguir 2007 foi um ano marcante para a sociedade portuguesa e também para a Assunção Cristas foi um ano em que através de um referendo a interrupção voluntária da gravidez foi despenalizada nesse ano ainda na fase mediática e pública de discussão Assunção Cristas na altura tinha 32 anos era professora de direito da Nova participou no programa para os encontros aqui na RTP do lado do não à despenalização este debate foi de facto revolucionário para a sua carreira já lá vamos vamos antes à questão aqui do aborto eu fui rever o programa porque está na RTP de arquivos e lá para defender o não mostrou um gráfico onde se via que o aumento do aborto que tinha aumentado o número de abortos feitos em Espanha e na Holanda no primeiro ano a seguir à liberalização e o argumento do aumento dos procedimentos era usado para defender que não fosse feita a despenalização porque senão iria aumentar o número de interrupções em Portugal depois o sim venceu nos primeiros três anos de facto aumentou o número de interrupções feitas mas desde 2011 tem vindo sempre a descer até 2022 depois em 2022 teve ali uma subida mas que esteve em linha com a tendência dos outros países da União Europeia mas durante 12 anos o número de interrupções feitas veio sempre a diminuir estes factos mudaram a sua opinião? Sabe que a minha opinião não é determinada por estes factos na verdade a minha opinião Mas como mostrou o gráfico foi um dos seus argumentos e apresentei muitos outros argumentos certamente não fui rever o programa mas imagino que me reveja essencialmente naquilo que disse no programa porque na verdade a minha opinião continua a ser muito estruturada naquilo que é o respeito pela pessoa e pela vida e achar que as pessoas têm o direito de escolher e devem não é só um direito é um direito e um dever de escolher ter ou não ter filhos em que momento da sua vida ter ou não ter esses filhos acho que deve ser um projeto de amor e de generosidade e de escolha responsável e por isso devem orientar a sua vida procurando ter os comportamentos que são os comportamentos associados a essas escolhas acho e continuo a achar que o aborto é uma má solução não respeita a vida nascente não respeita muitas vezes a mulher são escolhas muito difíceis que criam marcas muito profundas e portanto eu continuo a achar que nós enquanto sociedade temos que apostar tudo do outro lado de outra maneira e este respeito pela vida humana tem de estar acima e aqui a minha posição é muito estável no que diz respeito à origem ao nascimento e também no que diz respeito à morte no que diz respeito à eutanásia porque tem a ver com uma dimensão muito profunda da maneira como nós nos vemos e como nós nos relacionamos enquanto sociedade e como nós nos respeitamos e essas situações de vida são as situações de vida mais frágil eu tenho que perceber que quando há alguma coisa mais já não sou eu essa pessoa em crescimento em potência em preparação que tem de ser respeitada e acho que quando nós não respeitamos isso estamos a andar por maus caminhos e portanto um dos outros argumentos que usou foi também que a resposta que o Estado deve dar não é oferecer o aborto e estou a citar mas sim dar condições nomeadamente condições económicas para que as mulheres possam seguir com a gravidez o que eu lhe pergunto é e condições para que já agora não fiquem grávidas quando não o desejam e portanto terem toda essa consciência e a capacidade de decidir de forma responsável o momento em que querem ter os seus filhos ou não querem ter mas dizia a diminuição do número de procedimentos não é algo que a faz pensar que de facto as mulheres e os homens porque uma gravidez é sempre é sempre produto de duas pessoas aliás esse é que é um dos problemas do aborto é esse é que depois parece que é só das mulheres mas esse argumento ou seja o facto de de facto os procedimentos estarem a diminuir não é não eu acho que é muito positivo essa agora eu acho que é muitíssimo positivo porque significa muito provavelmente que as pessoas têm mais conhecimento têm mais responsabilidade na sua vida têm mais capacidade de prevenir a gravidez indesejada e portanto eu acho que isso é tudo muitíssimo positivo acho é que do ponto de vista da essência daquilo que nós estamos a tratar cada aborto que se faz eu acho que é algo que nós temos que pensar e que refletir sobre se é isto se é este o caminho mas enfim mas gostava de lhe perguntar o argumento para a vida acerca do feto não serve também para a vida da mulher para o corpo da mulher que antecede essa gravidez onde é que entra aqui a sua liberdade de escolher também sobre o seu próprio corpo e sobre a sua vida entra antes entra antes da gravidez entra quando decide conduzir a sua vida de maneira a evitar uma gravidez ou não aí liberdade total esse é o momento em que as mulheres conduzem a sua vida com total liberdade a partir daí o feto toma primazia em relação à mulher a partir daí eu acho que não pode ser não pode ser simplesmente ignorado que nós temos ali outra entidade outra vida que tem de ser protegida e que passa a ser a vida mais frágil não é a mulher que é mais frágil naquele momento no meu entender é a criança que é mais frágil a mulher estará muitas vezes em circunstâncias de fragilidade tem que ser totalmente apoiada mas a liberdade total das mulheres a liberdade sobre o seu corpo sobre as suas opções de vida sobre as suas escolhas em relação à maternidade tem que ser feitas antes de existir uma gravidez e felizmente nós hoje temos toda a capacidade de o fazer não tivemos noutros tempos hoje em dia temos conhecimento temos ciência temos métodos temos escolhas que as mulheres podem fazer a partir desse momento desculpem mas eu com todo o respeito que tenho pelas mulheres e tudo aquilo que eu defendo em relação às mulheres na sua participação ativa na sociedade na sua liberdade para decidirem a sua vida não pode ignorar isso também que é tem que o decidir e usar todas as suas capacidades e todas as suas ferramentas quando tem esse espaço enorme de liberdade então concorda com esse espaço enorme de liberdade acontece antes das gravidezes idealmente quando não acontece assim pois é é um problema para o qual há várias respostas e a nossa sociedade tem uma e que funciona e eu acho que a sociedade está pacificada com essa matéria não quer dizer que eu pessoalmente não continuo a achar que não é uma boa solução então concorda como Paulo anunciou de que se deve impor limitações ao aborto eu acho que esse não é um tema repare eu distingo muito aquilo que é a minha convicção e a maneira como eu vejo e como eu acho que devem ser soluções e aquilo que deve ser uma ação política neste momento se estivesse neste momento como líder do CBS não era um tema para si não era algo que iria tentar eu acho que neste momento a sociedade está pacificada com o determinado tema e a verdade é que está acho que convive bem há quem discorde desta solução eu por exemplo continuo a discordar desta solução mas eu acima de tudo respeito aquilo que é uma posição maioritária de referência popular na própria sociedade portanto e não acho que se nós fôssemos fazer agora um referendo que isso fosse mudar a verdade seja dita não acho que isso fosse mudar não tenho a sensibilidade de que haja um desconforto muito grande de uma maioria da sociedade em relação a esta a esta lei que nós temos daí achar que ela é perfeita enfim eu discordaria e discordo e continuarei a discordar da lei não acho que seja este o momento porque o direito reflete um certo consenso e um consenso não precisa de ser uma unanimidade e nós não teremos unanimidade nesta matéria certamente mas que há uma maioria parece-me claro é engraçado no sentido de curioso porque defende por exemplo o casamento entre pessoas do mesmo sexo e dentro do CDS é uma das poucas vozes que está do lado do sim ao casamento entre pessoas do mesmo sexo lá está precisamente não acha que é um pouco contraditório pergunto-lhe e para conversarmos mesmo não acha que é um pouco contraditório ser pela liberdade de escolha da pessoa com quem casar e depois não ser pela liberdade de escolha do seu próprio corpo e da sua própria vida não de todo porque nós aí estamos a falar de duas pessoas que escolhem livremente unirem-se e viverem uma vida em conjunto e portanto nesse caso são duas pessoas no total exercício da sua liberdade mas sem estar a interferir com uma terceira pessoa como é o caso do aborto eu não vejo o tema do aborto como um direito a partir da fecundação é uma pessoa a partir da fecundação temos uma entidade que já não sou eu já é algo que não sou eu que é feito de mim em parte e do pai e cuja posição de resto eu também acho que fica sempre muito posta de lado nestas discussões e que também acho que tem aqui direitos e portanto a hierarquia se quiser de aponderação dos direitos para mim é diferente pessoas do mesmo sexo casarem-se eu não vejo um problema nessa matéria precisamente porque estão no pleno exercício das suas liberdades e não estão a interferir e a tomar decisões neste caso decisões sobre a viabilidade de uma vida sobre alguém que já é um terceiro em relação a si próprio Nesse debate estiveram presentes várias figuras além da Assunção Caristas até esteve também Adolfo Mesquita do lado do sim e Paulo Núncio também estava lá do lado do não mas esse debate foi muito importante para a sua carreira porque teve um espectador especial Paulo Portas que gostou muito da sua intervenção e que depois a convidou para se juntar ao CDS Assunção Caristas até aí não tinha tido ainda a grande intervenção política tinha tido alguma intervenção social de voluntariado sobretudo ligado à igreja mas depois foi a partir daí que a sua entrada na política se deu e depois foi tudo muito rápido foi uma ascensão muito rápida para aqueles que são os timings normais da política entre 2009 e 2011 foi deputada depois entre 2011 e 2015 foi ministra e depois entre 2016 e 2020 foi presidente do CDS chegar à liderança de um dos principais partidos pelo menos na altura assim o era como é que como é que se sucedeu claro que a competência foi de facto um fator a ter em conta um dos mais importantes a ter em conta mas sabemos que no meio político não é só competência muitas vezes conhecer as tricas políticas internas conhecer as dinâmicas internas em pouco tempo não se consegue dominar logo esta parte que também é relevante temos que admitir certo Ora bem em primeiro lugar disse que esse programa foi um transformador para a minha carreira na verdade eu acho que se não tivesse acontecido eu nunca teria estado na política enfim não se sabe talvez num outro contexto mas a verdade é que desviou o meu caminho que seria um caminho de académico e de advogada e de continuar e de repente introduziu aqui uma coisa completamente diferente para a qual eu não tinha nenhum tipo de planos e isto ajudou-me a responder à sua segunda parte porque é que a coisa aconteceu assim tão rápido eu não tinha nenhuns planos para entrar na política e também não tinha nenhuns planos para uma dita carreira eu não uso a palavra carreira em relação à política porque eu acho que a pessoa tem carreira académica pode ter carreira nas suas várias profissões mas a política para mim pertence a uma outra dimensão da vida é uma dimensão de função de serviço público de dedicação à causa pública que obviamente quando a pessoa está em determinadas funções é remunerada e é exclusiva só faz aquilo com certeza e vivo daquilo mas não é a mesma coisa do que uma profissão em relação a uma profissão a pessoa faz planos e faz uma carreira eu há muitas maneiras de estar na política atenção não estou a dizer que esta é melhor do que outras estou a dizer que é a minha visão de estar na política é uma visão é uma visão sem a lógica da carreira não uso essa palavra na política e sem a lógica de quero estar aqui ou de quero estar ali portanto como é que as coisas aconteceram na política a entrada foi assim foi desafiada eu pensei será que sim será que não e por ser católica achei eu tenho o dever pelo menos de experimentar se posso dar alguma coisa porque é um serviço às pessoas é a maneira como eu entendo e portanto é uma forma de servir as outras pessoas de uma maneira diferente e portanto tenho pelo menos o dever de experimentar e depois experimentei e na verdade gostei e correu bem e a partir daí foram sucedendo no fundo desafios e propostas para continuar mas teve que se adaptar a muita coisa não é? é um mundo tão diferente tão diferente tão diferente tive que ir aprendendo ir aprendendo eu acho que às vezes sinto que estive e gostei muito aliás hoje por acaso o dia em que gravamos o CDS faz 50 anos e eu orgulho muito e estarei na comemoração dos 50 anos do CDS e orgulho muito de pertencer e ter ajudado enfim na minha medida a contribuir para este trabalho e para este empenho mas foi sempre numa lógica de não planos não pensar o que é que eu vou fazer a seguir mas em termos práticos como é que foi navegando? em termos práticos exemplos de sim ninguém navega sozinho não é? e portanto em termos práticos o que é que eu procurei fazer foi ter pessoas muito diversas que refletiam a diversidade do próprio CDS falou do Adolfo Mosquita mas podemos falar do Nuno da Cílva Meirelles eram os meus três vice-presidentes por exemplo nessa fase portanto ter pessoas é quem reconhecia também competência competência e sensibilidades diferentes e visões diferentes eu sou muito favorável a visões diferentes e sempre achei que o CDS podia ter pessoas com visões bastante diferentes e embora obviamente todos convergíssemos um determinado posicionamento e procurei ter isso e portanto pessoas de todo o país e aconselhar-se com eles também aconselhar-me e refletir muito em conjunto e ser bastante bastante colegial na maneira como nós sentíamos como pensávamos e como progredíamos procurando fazer muito uma mistura entre pessoas que toda a vida tinham estado no CDS e com percursos notáveis com pessoas que eram independentes ou que estavam a chegar ao CDS também numa altura já distinta da vida e eu acho que isso tudo são coisas importantes e que ajudam Mas esta parte que eu referi também das questões internas também tem aqui um peso certo? É verdade essa parte talvez seja a parte onde eu tinha eu pessoalmente menos interesse e menos menos interesse no sentido em que não me sentia tão apta e tão desejosa de ter uma intervenção a essa parte o que me interessa e o que me interessou sempre na política foi muito mais o pensar o desenhar o ajudar a desenhar e o executar políticas públicas muito mais do que a política no sentido puro da política e que isso eu não estou a dizer que não seja importante porque o conquistar o poder e o manter o poder é uma coisa importante mas para mim sempre foi instrumental ao resto que é poder fazer coisas que na minha opinião eram coisas boas importantes e com impacto essa sempre foi sempre foi o meu posicionamento mas obviamente que tem que haver na equipa quem ajuda a tratar da outra parte como diz mais de política interna e mais de gerir outros aspectos e gerir com certeza isso tudo foi feito foi feito em equipa em alguns casos com a minha intervenção em outros casos sem a minha intervenção mas se me perguntar se era isso que eu me dedicava não era isso que eu me dedicava essencialmente porque também acho que não tinha propriamente muito jeito lá está para essa parte eu acho que é preciso porventura toda uma experiência e uma vivência de anos que eu não tinha e portanto de saber de ter passado também de ter os detalhes de ter também feito essas conquistas de naquilo que é capilaridade de um partido ter toda essa experiência que eu de facto não tinha mas eu acho que nas equipas as coisas funcionam exatamente assim cada um traz aquilo que é a sua capacidade a competência a experiência a sua mais-valia e depois é do conjunto de todos que saem um resultado Queria ser líder ou foi um papel que lhe foi atribuído pelos outros e só depois é que chegou também a esse reconhecimento? Não, não lá está eu quando entrei para a política não tinha propriamente o querer ser o que quer que seja queria ajudar no que fosse necessário e no que me fosse pedido e a primeira coisa que foi foi um relatório sobre a natalidade e foi aí que eu percebi que era interessante refletir sobre políticas públicas e que havia coisas em que podemos pensar em conjunto e acrescentar e portanto não tinha propriamente o do querer ser agora quando estive no governo foi obviamente desafiada e convidada pelo Paulo Portas gostei muitíssimo quando nós saímos do governo havia um tema de liderança no CDS porque o Paulo Portas saiu e disse e agora alguém tem que alguém tem que chegar à frente e na altura aquilo que eu fiz foi achar que tinha condições para mas de forma nenhuma queria queria estar a causar uma enfim uma questão interna uma questão interna uma situação ou o que seja e portanto conversei com toda a gente que eventualmente poderia ter também interesse ou podia estar mais bem posicionado ou podia ou lá está ter essa ambição e ter essa expectativa e etc e isso tudo foi bastante conversado às vezes tenho pena que não tenha havido um congresso disputado porque eu acho que teria sido bom para lá está para pôr todas as minhas opiniões em cima da mesa essas que são menos menos maioritárias no partido como por exemplo também a defesa das cotas para as mulheres etc toda uma agenda que não era mais comum e lá está e para pôr as coisas em pratos limpos qual é a minha posição em relação ao aborto em relação à eutanásia em relação a cada vez de pessoas do mesmo sexo em relação às mulheres e às cotas que eu nunca escondi e que fui sempre muito clara em relação a isso mas acho que às vezes sinto que teria sido interessante mas na altura não aconteceu assim e portanto correu-me muito bem e esteve 4 anos nesta liderança esteve 4 anos eu costumo dizer que teve ali um momento intermédio que foi as autárquicas sim onde o CBS conseguiu o segundo lugar em Lisboa que foi uma grande vitória quase triplicou a votação de Paulo Portas em Lisboa e foi líder da oposição e foi um grande resultado conseguiu 4 vereadores também em 2017 enquanto líder do partido de certa forma assumiu a ambição de ser primeira-ministra estou preparada disse aí de preparar-me para dizer aos portugueses que sou capaz de ser primeira-ministra acha que o país não estava preparado para ter uma líder de governo mulher e acha que já está acho que não estava e acho que ainda não está acho que o país continua a ser bastante machista e acho que o teto de cristal é uma realidade em Portugal em muitas coisas e também na política certamente e portanto eu espero que um dia possa haver uma mulher primeira-ministra uma mulher presidente da República uma mulher presidente da Câmara de Lisboa uma mulher presidente da Câmara do Porto só para referir só para referir os casos em que nunca existiu uma mulher presidente do Tribunal Constitucional também nunca existiu por exemplo uma mulher presidente do Supremo Tribunal de Justiça também nunca existiu já existiu já existiu uma mulher presidente da Assembleia da República felizmente isso já existiu Para quando o senhor regressa à política ativa? Não tenho os planos devo dizer que eu estou muito comprometida muito muito empenhada nas minhas duas dimensões da vida profissional que é a faculdade essa que vem desde sempre que retomei com muito entusiasmo depois destes 10 anos na política e depois disso também retomei a atividade na advocacia e neste momento sou sócia da Vieira de Almeida com responsabilidades a coordenar uma área exato de ambiente e clima e ainda a parte toda de uma plataforma de serviço ESG portanto sustentabilidade e conjugo muito enfim essa parte prática com a parte também de ensino e de estudo na faculdade e por isso não tenho os planos para a política mas há pessoas do partido que lhe pedem para voltar há muita gente que me pergunta não só do partido às vezes na rua em tantas circunstâncias mas é assim ou se está ou não se está e eu neste momento sou completamente solidária com o partido e com a liderança do CDS e só não estou às vezes mais presente porque de facto depois a vida é tão absorvente nas outras dimensões que me deixa pouca disponibilidade muitas vezes da agenda às vezes gostava de estar num sítio mas estou numa viagem para isto ou para aquilo e portanto não é possível estar em todos os sítios ao mesmo tempo mas na medida em que posso estou sempre estou sempre presente e acha que há alguma mulher em Portugal neste momento que viria que viria como primeira ministra? Certamente que haverá assim seja dada oportunidade para as mulheres se afirmarem e genuína oportunidade e eu acho que isso acontecerá é uma questão de tempo mas vou dizer uma coisa não é um problema de Portugal também é um problema do mundo felizmente a União Europeia tem algumas boas exceções desde logo a Presidente da Comissão Europeia e a Presidente do Parlamento Europeu gostava também de falar consigo sobre um outro tema que também lhe é muito próximo que é a fé é profundamente católica Assunção Cristas em 2012 era Ministra da Cultura e sobre o facto de a agricultura enfrentar uma grave seca disse devo dizer que sou uma pessoa de fés esperarei sempre que chova e que a chuva nos minimiza alguns destes danos também já tinha dito várias vezes que rezava várias vezes ao dia mas a questão da fé não foi exclusiva para si Marcelo Rebelo de Sousa também em 2018 sobre uma possível recandidatura a Belém colocou nas mãos de Deus estou a citar essa decisão e também em 2015 o Ministro da Administração Interna João Calvão da Silva do Governo do PSD e CDS sobre o temporal com bastante chuva no Algarve disse Deus nem sempre é amigo estas referências a Deus a Cristo à fé num país que é laico são legítimas por parte de figuras políticas com destaque num país que é laico mas que tem inscrito na sua Constituição e nas suas pessoas antes de estar na Constituição um respeito pela liberdade religiosa e portanto mal seria se nós não pudéssemos ter essas expressões um dia em Portugal significaria que estávamos muito mal em caminhos muito maus devo dizer-lhe que eu disse isso mas foi obviamente uma força de expressão mas não me impediu de fazer tudo aquilo que eu tinha que fazer e que estava ao meu alcance para minimizar os casos da seca e portanto não nos confundamos nessas matérias e portanto para quem é católica há aqui sim uma regra que é fazer tudo o que está ao nosso alcance e depois confiar o resto mas é isso que eu faço eu faço tudo o que está ao meu alcance e confio e rezo sobre o resto e há de acontecer o que tiver de acontecer naturalmente eu não posso dominar aquilo que não está nas minhas capacidades de domínio para muitos isso é o acaso são as coincidências da vida para outros isso tem uma dimensão religiosa e eu acho que o que é importante é que todos nós nos possamos respeitar e reconhecer nessa também diversidade Mas é legítimo uma figura política trazer para o discurso público e mediático estas referências religiosas? Eu acho que é perfeitamente legítimo às vezes pode-se fazer o contrário que é um católico estar a invocar o nome de Deus em vão eu vejo a coisa mais até ao contrário mas eu acho que é perfeitamente legítimo e mais eu diria que se um dia deixar de ser legítimo então esse é o dia para eu procurar outro país E sobre as touradas também em 2018 isto é só temas quentes Ah, isso, isso que não sei se ainda é mas pelo menos durante muitos anos foi fã das touradas até houve uma frase sua que depois foi muito partilhada que dizia olhe para a tourada como um bailado Acho que em 2024 com as preocupações todas que existem em relação até aos animais e os estudos que já foram feitos ainda faz sentido em 2024 existirem touradas? Eu acho que continua a fazer sentido lá está mais uma vez acho que continuamos a ter de nos respeitar naquilo que são as escolhas e as opções e há todo um país e há todo um mundo rural para quem faz muito sentido e isto faz parte de tradições e de cultura dir-me-á mas há tradições que nós vemos à distância de séculos e que achamos aberrantes pois é eu também acho que à distância de séculos há coisas que nós fazemos hoje noutros domínios olha, por exemplo o aborto que eu acho que vai ser qualificado como aberrante nós vivemos no nosso tempo com a nossa sensibilidade e portanto eu só lhe posso responder aqui e agora e aqui e agora eu acho que continua a fazer sentido e acho que é uma dimensão cultural à qual ninguém está obrigado mas que quem gosta e quem vive das touradas também deve ser respeitado quando referiu a dimensão local é porque muitas vezes este discurso anti-tourada no seu entender é muito feito por quem está se calhar em Lisboa em circuitos mais intelectuais é feito por quem não conhece muitas vezes o terreno quem não tem a sensibilidade quem não percebe como é que são as vivências do terreno quem não conhece o mundo rural sim, que tem de estar muitíssimo distante e para quem isto tudo é uma coisa muito estranha e é e é uma enfim é todo um mundo desconhecido e portanto o que eu acho é que é importante respeitar conhecer e assumir que há diversidade de pensamentos também as pessoas gostam de coisas muito diferentes empenham-se em coisas muito diferentes na sua vida fazem óbvios muito diferentes têm opções de vida muito diferentes fazem escolhas muito diferentes se nós enquanto sociedade nos conseguirmos respeitar a todos reciprocamente nessas escolhas eu acho que nós conseguimos viver bem Mas este discurso dos animais não é um discurso que possa ser usado para também começar a pensar se de facto faz sentido? Olha, eu acho que o discurso dos animais serve para muitas coisas eu ainda agora por acaso hoje estava a ouvir a notícia e fiquei muitíssimo feliz porque lembro-me de ter empenhado muito nessa matéria de que o nosso lince ibérico saiu de risco e já só está numa posição de vulnerabilidade Nós estamos neste momento a enfrentar uma perda brutal massiva de biodiversidade decorrente de alterações climáticas decorrente da vida que vivemos Eu acho que essas preocupações todas de proteção dos animais de proteção da biodiversidade de proteção da nossa vivência coletiva no planeta devem ser canalizadas para essas áreas o resto sinceramente não acho que seja o foco principal São diferentes animais na sua opinião? Não, porque são diferentes expressões eu acho que todas essas preocupações que eu acho que são muito importantes e acho que a biodiversidade é um tema que nos deve mesmo ocupar e acho que enquanto país hoje devemos estar orgulhosos de saber que o lince ibérico saiu da situação de risco e já só é vulnerável e curiosamente recebido um amigo um vídeo passar numa estrada à noite e a passarem quatro lince ibéricos à frente uma família de lince ibéricos à frente isso eu acho que são coisas que nos devem empenhar e alegrar e devemos fazer todo esse esforço e tem muitíssimas dimensões da nossa vida coletiva que as tais pessoas todas as pessoas mas inclusivamente aquelas mais urbanas têm também a obrigação de reconhecer e de fazer por e portanto o que eu acho é que nós temos que definir bem as prioridades definir bem o foco e não confundir as coisas ou seja para si esta manifestação que não sei muito entender é uma manifestação cultural independentemente das dinâmicas que são usadas justifica-se independentemente de haver um um sofrimento que esse sofrimento é óbvio do animal mas a cultura impera sobre esse tema eu uma vez respondi uma coisa e alguém logo me sinalizou diz há imensos estudos a falar sobre isso sobre o sofrimento e se há ou se não há e como é que há e como é que não há e portanto eu não vou meter nessa parte mais técnica porque eu sei que é bastante controversa mas o que eu lhe posso dizer é que eu não vejo como é que as touradas podem incomodar tanto as pessoas que nem sequer estão interessadas na tourada e nem sequer vão à tourada quando há tanta gente que gosta que vive e que tem toda uma vivência em torno do mundo rural onde também estão as touradas e alguns gostam e alguns não gostam e portanto eu acho que ir por aí é querer tornar-nos todos iguais quando a diversidade é uma das maiores riquezas que nós temos na vivência em comum e quem fala nas touradas nós podemos falar em muitos aspectos das diferentes vivências culturais e este é um tema que no limite nos leva a discutir sobre afinal quais são os direitos que são absolutamente comuns a toda a humanidade e quais é que não são e é uma discussão muito difícil porque se sairmos das touradas e se formos para outras matérias e para as mulheres por exemplo e para os direitos das mulheres ao seu próprio corpo nós temos muitos temas para discutir sensíveis e é que assim no encruzilhado com várias dimensões e vários direitos que assistem às pessoas individualmente e às comunidades mas eu acho que uma defesa de uma identidade cultural que não passe limites que nós achamos todos coletivamente que são intransponíveis é verdade que essa linha está sempre a mexer e faz parte da evolução da sociedade mas lá está eu acho que essa linha se passou no aborto o conjunto da sociedade acha que não por exemplo e eu acho que as dimensões são diferentes o que me parece nessa matéria é que o foco está fora de sítio acho que onde todos nós nos vemos estar muito ocupados e preocupados é de facto com as condições de vida no planeta e com a perda enorme de biodiversidade que neste momento temos e que nos afetará no limite a nós enquanto espécie humana habitante também do planeta ainda sobre a política porque pode ser da política mas a política nunca sai da pessoa pelo menos é aquilo que algumas pessoas dizem eu fui ver algumas entrevistas tuas e houve uma em 2018 no 5 para a meia-noite que sobre a direita a Assunção Cristans dizia no CDS sempre houve uma política que era à nossa direita só a parede tentamos que não apareça nada de extrema direita espero que não apareça nada em Portugal isto foi em 2018 em 2019 aparece um partido que se chama Chega que passa de um deputado para agora 5 anos depois 50 o Chega é extrema direita? É verdade que essa infelizmente essa barragem que o CDS fazia deixou de existir não sei se talvez certamente também por alguma culpa nossa e eu aqui me é a culpa mas eu não conseguiria ter feito de maneira diferente eu não iria ocupar esse espaço à direita no qual mais uma direita mais direita no qual eu não me revia e não me revejo mas a verdade enfim e o mundo todo a Europa e o mundo todo tem este tema portanto não é só um tema nosso de Portugal é um tema da Europa e do mundo mas é a verdade que esse espaço não existia e agora passou a existir e passou a existir não me interessa muito qualificar o que é que é o que não é aliás eu neste momento não estou na política ativa e portanto posso-me dispensar de qualificativos mas que claramente não existia representado no Parlamento desse espaço e agora existe e pelo menos conjeturalmente com o sucesso vamos ver se vai ser para o futuro e sempre com o mesmo sucesso já vimos que nas europeias não foi da mesma forma enfim o futuro veremos o que é que o que traz mas o que lhe posso dizer é que tenho pena que assim tenha acontecido como é evidente e tenho e foi uma das razões não foi eu obviamente não foi a única mas foi uma das razões que me fez refletir sobre de facto se calhar é preciso outra pessoa para a liderança do CDS porque não só o resultado mau de 2019 contrastou com o muito bom 2017 o CDS desapareceu depois e agora ressuscitou naquela altura quando eu enfim depois dessas eleições em 2019 nós tínhamos 5 deputados 3 deputadas e 2 deputados éramos 5 e éramos 3 deputadas portanto aqui uma maioria feminina na bancada do CDS e depois desapareceu e agora felizmente voltou e temos 2 deputados ótimos deputados no Parlamento o Paulo Núcio e o João Almeida e portanto eu espero que a partir daqui se possa alargar e que voltemos a ter muitas deputadas e muitos deputados do CDS e é só isso que na verdade sobre isso que posso e devo falar que é o que me preocupa que é a minha casa sobre a casa dos outros outros falarão pergunto-lhe para terminarmos quais é que acham que são os grandes desafios hoje das mulheres em Portugal eu acho que continua se eleger assim um ou dois mesmo determinantes além daqueles que enfim todos que nós já conhecemos mas para si assim da sua perspectiva enquanto mulher enquanto figura política enquanto enquanto pessoa interessada e com competências nesta área eu acho que o ponto mais crítico é conseguir que a sociedade no seu conjunto homens e mulheres e certamente os homens percebam que toda esta transformação e evolução que foi feita pelas mulheres na verdade está limitada e tem e tem limitações e essas limitações só desaparecem quando os próprios homens assumirem outros papéis e o conjunto da sociedade os acolher e eu acho que a transformação do lado dos homens está muito 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 lenta e o que oiço hoje em dia às vezes é dizer isso já não se pode com a conversa das mulheres e as mulheres estão em todo lado e isso não é verdade isso não é verdade e querem ser mais que os homens e querem sim e isso não é verdade e portanto é preciso continuar a trazer muita informação é preciso continuar a explicar muito bem todas as coisas e é preciso que do lado dos homens haja essa consciência e do lado da sociedade no seu conjunto haja também a possibilidade de acolher transformações do lado dos papéis dos homens que eu acho que estão muito longe de serem acolhidas e portanto isto não é só do lado das mulheres do lado dos homens há uma transformação enorme para ocorrer e que não está aí Muito bem e veremos se depois a sensação que isto hoje fará parte dessa transformação tem algumas saudades do combate político dos debates quinzenais é que me está lá não tem? sabe que eu acho que enfim eu vou fazer 50 anos este ano já me vou comentecendo um bocadinho bem e descobri que eu não sou uma pessoa de ter muitas saudades não sou muito saudosa sou muito de viver o presente intensamente o presente e muito de ter coisas interessantes para fazer no futuro eu olho sempre muito mais para a frente do que para trás com as vantagens e desvantagens que isso tem certamente mas não sou uma pessoa especialmente saudosa mas gostei muito de fazer os debates quinzenais enquanto os fios foram muitos veremos muito obrigada Assunção Cristas por esta entrevista este foi mais um episódio deste Dona da Casa eu sou a Catarina Marques Rodrigues a autora deste programa que está convosco a cada duas semanas à terça e nas redes sociais também para falarmos e para partilharmos obrigada por estarem desse lado e até ao próximo episódio e até ao próximo episódio